A CIDADE NO BRASIL O que fazemos por ali grandes? Prefere botar fora e estar estragado que dá para os outros E lá naquele saco que tem? O que tem lá naquele saco? O que é isso? Abre o janovelo Aqui é lixo, aqui é o final Isso aqui é saco Alguma coisa dá para aproveitar, o outro vai fora, por causa dos bichinhos Alguma coisa a gente apoge, não dá para selecionar Isso aqui dá Isso aqui também dá Tem algumas coisas que dá e outras coisas não dá Mas tem muita coisa ruim aqui Tem muito papel higiênico, fralda descartável Papel higiênico e fralda descartável, claro Frida, bicho Tem muito resto de poda de árvore Poda de árvore, sim A limpeza de pátio Máfia Máfia, eles botam máfia em qualquer lugar É E muita matéria orgânica Que é o que dá Esses bichinhos Dá por causa da matéria orgânica Da composição da matéria orgânica Vai crescer aqueles bichinhos E aí é o que tem em mente E a qualidade do resíto tem caído muito É piorou a qualidade do resíto? É porque nós tinha Nós tinha uma margem de quarenta por cento de rejeito antes Quarenta por cento de rejeito E agora tá cinquenta por cento quase Cinquenta por cento de rejeito É Se tu entra ali, metade vai pra aquela bombona ali Tem muito material que não é material de boa qualidade Aí o que acontece? Quando tem material com essa qualidade Tu tem um trabalho dobrado Tu tem um trabalho dobrado Porque o trabalho que tu vai comercializar É só o que é separado O que não é separado Quer dizer, há uma separação Vai pra aquela bombona E dali ele vai pro resíto Quase cinquenta por cento do trabalho Que ele tá criando Acaba não sendo valorizado Quase cinquenta por cento do trabalho Quase cinquenta por cento do trabalho Não é pago Não é valorizado Isso não é... Então não é à toa Que a bombona do rejeito É a mais perto Olha só, olha só Não, vai que droga Tudo isso Casca de cebola Tudo de tudo Feito de misturado